O jogo está valendo a saída do Joaçaba, vem o Ronei, bola aqui pela ala esquerda, tentou pedalar, marcação vai pra cima, você vê aí o camisa número 7, o Betinho, vai que nenhum carrapato, conseguiu fugir da marcação, bateu o Rodrigo em cima da marcação, GOOOOOOOL! 0 meu filho, é isso aí, gol com 18 segundos, olha o chute, GOOOOOOOL! Olha o chute, que defesa! A equipe do Praia nesse início de partida, que já tem um prejuízo grande aí pra buscar. Olha o toque, virou o Neném pra fora, a direita, arroba pauliamada4, olha o toque, o chute, GOOOOOOOL! Gol do Joaçaba! Jaqueline Silva também com a gente, torcendo pro Joaçaba, falando que nossa transmissão tá top! GOOOOOOOL! 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 Vai ter os seus gestos mais soltos se a gente ver uma... GOOOOOOOL! Olha o chute! GOOOOOOOL! 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 Gol do Praia Clube Três, quatro Ih, tocou errado, hein? Olha o Ronei pro Leandrinho Gol do Joaçaba Leste Contra-ataque pra equipe do Joaçaba Barbosinha não conseguiu dominar Foi o Leandrinho Abertura aqui pela ala direita Olha o Júlio Uma falta que não aconteceu Pode empatar o Praia Clube Vai o Gui Bateu Defendeu o Bruno de novo Ele comemora Ele vibra Ele vibra Eu soube Abertura aqui Abertura aqui Abertura aqui Um, vou ver o Brasil Eu vou fazer a ver